Galera, eu só quero dar um aviso que eu vou criar agora uma série aí de Minecraft, tá? Então bote o nome aí nos comentários do que pode ser série. A série vai ser só eu, de vez em quando pode entrar amigos, mas é só eu a série, tá? Eu vou... não vou fazer aquela que eu tinha falado que eu ia fazer com meu irmão, não. Resumindo, galera, bote o nome aí da série survival que só eu vou participar, tá? Porque vocês botaram aí tudo com, tipo assim, dois noobs em coisa, survival em dose dupla, mas eu não ia gravar com meu irmão, tá, galera? Agora eu vou criar uma nova série, porque o mundo lá tá todo zoado lá, todo já. Então é isso, galera, tá? A série vai ser de Minecraft, se você tá incomodado, problema é seu. E é isso aí, tá, galera? Bote o nome que você quer da série aí nos comentários. Só isso, valeu, é nozes.